Tá osso sem você, tá osso dobro e nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de gostinha Sem meu bebê, por Deus, é fé, Maria É bar de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar sem uma tendência, tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Sem você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso nheco nheco do nosso nheco nheco do nosso nheco nheco Tô com saudade do nosso nheco nheco Tá osso sem você, tá osso dobro e nem cachorro louco Abandonado, jogado no meio fio Tá osso sem você, tá osso no calor, faz frio Minha alegria sumiu Sem minha costelinha, sem dormir de gostinha Sem meu bebê, por Deus, é fé, Maria É bar de noite e dia, é muita covardia Eu te ligar sem uma tendência, tô pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso nheco 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 do nosso nheco nheco Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Que amor, tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apague nossas costas e cheira As respiritinhas que você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arrapei, eu te arrapei Doze é o sol da que você Doze é o vontade que te lê Mas não liga, se não o coração te lê Doze é o sol da que você Doze é o vontade que te lê Mas não liga, se não o coração te lê Se aperta no beijo, eu digo Amarelo Luizé Amarelo Luizé Meu coração desativou você Faz tempo que eu não sei o que é sofrer Acabou, tem mais de mês que eu não te chamo de amor Apaguei nossas costas e cheira Apaguei nossas costas e cheira E você deixou na geladeira Demorou, mas te esqueci até que enfim Eu te arrapei, eu te arranquei Eu te arranquei de mim Eu te arrapei, 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 eu te arra Essa vai surgindo o mundo, minha gente Segura minha mente Maron! Para tocar com os palestrinhos do Brasil Deixa ele sem saber Que seu cabelo ele sou eu Ele não precisa saber Que aquele lugar que te busca sou eu Pra gente fazer amor A gente sube deixando a minha cama Pra fazer amor restoso A minha boca toda tá no seu pescoço Continua, meu não, ele de luz apagada A anda de doveiro, sou do que na casa Escute no prato, óbvio no ventinho A maja registrada, eu logo escolhi Continua, meu não, ele de luz apagada A anda de cerveiro, sou do que na casa Escute no prato, óbvio no ventinho A maja registrada, eu logo escolhi Organiza até comigo Com as mães saíram Abra a porta e o seu lado E deixa ele sem saber Que o seu cabelo é de sou eu Ele não precisa saber já Que aquele rúdico e de doce sou eu Prazer em ser o meu 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 Com a minha boca colada no seu pescoço E vai contido amando ele de luz apagada A linda de cabelo solta pela casa Escolhe no cagote, beijo no vampiro A marca registrada do lado escondido Contido amando ele de luz apagada A linda de cabelo solta pela casa Escolhe no cagote, beijo no vampiro A marca registrada do lado escondido Parou no avião Escolhe no afinal Escolhe no afinal Escolhe no afinal E essa é a marca Escolhe no afinal Escolhe no afinal Escolhe no afinal E a poleta aqui do azeita A raiva assim, Miga! Pega! Uuuuh! Pega! 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 A paz já dá o coração Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite eu aí encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi o que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Pijama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia noite eu aí encontro Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando Se sente saudade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu estou te olhando No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor E aí A gente faz amor A gente faz amor Vem, comendo A gente faz amor E entregar Eu quero estar no seu amor Quando eu vim e fui eu Eu te queimou Eu sei o seu óbvio Eu quero ter você Até o amanhecer O clima violou Cenas de amor Eu quero ter você Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer O clima que rolou Você é o mar de amor Você é o mar de amor Oh, 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 oh Sim, meu Deus Oh, 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 oh Quando cê olhar com os outros meu olhar Tentei, eu não tenho pra não me apaixonar Apaixonar Perdi minha cabeça Fiz um chaminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero ser seu amor Quando eu me foi lá Me entreguei no ar Quero ser seu amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que eu vou Você nasceu amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que eu vou Você nasceu amor Você nasceu amor Quero ser seu amor Você nasceu amor Quero ser seu amor Oh, 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 oh Você não é de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esquecer Coração vai se agressar Eu agora sei que vou te esquecer Zero medo de me machucar Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando essa tarde for dormir Com você em mim Enquanto perceber que não dou E que não vai achar no amor Vai ter que aceitar que é assim Com o sangue 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 É a melhor palavra que tem É a melhor palavra que tem O original Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar O fogo entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Tenho medo de alguém me machucar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar